Bom dia galera, Erlon falando aqui do canal da Visconde, Guatimor. A prefeitura hoje fez a retirada de todinho os tapumes e de madeira ao longo do canal. Então a partir de hoje o canal está limpo de obstruções, de construções, concluindo aí uma fase da operação da limpeza de canais.